Meu nome é Maria Ângela, nós somos de São Bernardo do Campo, e nós ainda não aplicamos muito, porque nós temos o nosso negócio, está naquela fase de estudos. Meu nome é Jorge Luiz, a gente entrou em setembro, com a turma de setembro, só um breve resumo, eu tenho uma empresa, na verdade nós temos duas empresas, uma tem já 20 anos de mercado, a outra tem uns 10, 12 anos de mercado. E o que aconteceu? Dentro do que eu me propus, Flávia, a gente conseguiu sucesso, a gente alcançou o sucesso dentro do que a gente queria, e eu queria abrir mais um segmento dentro das empresas, e em vez de eu abrir um mercado novo, eu quis abrir uma modalidade de venda nova, né, e comecei a pesquisar o que eu poderia fazer diferente. Comecei conversando com vários fabricantes e distribuidores, a maioria deles não entra em licitação pública, né, só que alguém está vendendo, na minha cabeça, a máquina pública, ela precisa de apoio de empresas pequenas, médias, grande porte, porque senão ela não consegue se manter, porque ela é uma empresa, então ela tem demanda todo mês de produtos de higiene, tecnologia, manutenção, ela precisa, né, e eu falei, tem alguém que está negociando com esses caras, né, e como tem uma lenda urbana, eu não sei nem se isso, se a gente pode falar isso, que órgão público não paga, ou que é muito difícil, é complicado, né, e eu falei, não, eu preciso encontrar alguém, conversei com a Mariângela, né, que é minha sócia, eu falei, eu preciso encontrar alguém no mercado que seja referência, tá, que ofereça esse serviço e seja referência, pra gente aprender como é que faz, né, né, a gente entrou em setembro, né, então a gente vinha estudando a lei 8666, né, e o que que aconteceu? Abriu agora mudou, né, e aí, e isso me causa um pouquinho de insegurança ainda, né, porque eu só sempre ouvi que órgão público dá problema, órgão público não paga, e eu percebi, acompanhando as suas aulas, né, e checando, né, que isso não era verdade, né, que é que nem eu digo, é uma lenda urbana, né, e aí o que que acontece? Hoje, a gente, eu quero me focar, estava conversando com a Mariângela, até ganhar experiência em dispensa eletrônica, né, valores, a dispensa eletrônica, é, já, eu acho que já não são valores tão pequenos, porque, é, abaixo de 100 mil, né, é, você tem dispensa eletrônica, é, as coisas estão acontecendo, você começa a trair esse tipo de coisa, né, que nem, é, recentemente, pra dispensa eletrônica, a gente fez o cadastro da Chequemate, que é a minha empresa, na eletronuclear, né, então, é, e muitas, porque quando os meus clientes começaram a saber que eu estava atuando nesse segmento, eles começaram a indicar órgãos públicos, porque eles falaram, olha, eu não faço a venda direta, mas tem um parceiro meu que faz, só que falta pra gente ainda, eu acho que confiança e se organizar melhor, né, hoje eu acho que a mentoria pra nós cabe numa estratégia, tá, eu não sei bem ainda, porque eu tô aprendendo sobre esse mercado, né, em atingir as dispensas eletrônicas, né, o que eu acho que a gente quer hoje é esse tipo de negócio, né, porque é o tamanho do valor, tá, que eu me sinto confortável, né, acho que basicamente é isso. E aí, Flávia, aconteceu o seguinte, nós estudamos toda semana e seguindo as suas instruções, leio o módulo e assisto os vídeos. Muitas vezes tem que voltar mesmo pra você entender, até porque é um mercado que não é o nosso de atuação. E aí, quando nós fomos entrar agora esses dias, em abril, no curso, tinha reformulado tudo. Então, aí nós nos perguntamos, o que que a gente faz agora? É a, continua na 8666, porque nós estamos, eu tentei fazer o cadastro no SICAF e tive dificuldades, aí eu vi uma live sua explicando sobre isso. Então, o que que eu faço hoje? Eu dou continuidade na 8666, vejo em que ponto eu estava e sigo, ou eu vou pra nova, porque nós temos dois tipos de alternativa. Perfeito, vamos lá, muito bom essa sua dúvida, porque é dúvida de muita gente também. E eu vou explicar um contexto aqui e depois eu vou dar o passo a passo que eu acho que é exatamente o, hoje, o melhor que vocês podem fazer a partir de agora, tá? Então, eu anotei alguns pontos, tanto do que o Jorge falou quanto a sua dúvida, Mariângela, e eu vou seguindo aqui pela ordem que eu anotei, assim eu consigo transcorrer todos os itens que vocês trouxeram pra gente poder aliviar todas essas dúvidas, tá? Eu quero começar falando, então, o primeiro item aqui que o Jorge trouxe é a respeito da questão de pagamento do órgão, tá? E o que eu queria trazer também, que é muito importante a gente entender, né? Qual que é o problema com a falta de pagamento? É a pessoa não saber como que funciona o pagamento feito pelo órgão público. Por quê? Porque a gente tem um processo intenso de pagamentos do órgão público, que é muito mais eficaz do que acontece com a iniciativa privada. Por quê? Os órgãos públicos, eles são obrigados a seguir uma série de legislações, né? A gente tem as legislações de despesas públicas, a gente tem as legislações de licitações, normas de direito financeiro, né? Então, desde 64 a gente tem normas que são aplicadas. E a falta de conhecimento, de como lidar com isso, que gera problemática. Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe como atuar, que vai sem conhecimento, e eu já peguei muitos casos que chegaram na minha mão das pessoas desesperadas, por quê? Porque participaram, achando que estavam economizando, não preciso de ninguém, vou sozinha, aprendo ali na prática. O órgão terminou a licitação, o órgão não emitiu empenho, não fez contrato, a pessoa foi lá, uma ligação, a pessoa foi lá, serviu, entregou o produto, entregou o serviço, pronto, tá, tá. Isso daí é a mesma coisa que a gente sair aqui e aceitar fazer, ó, pode levar meu carro aqui, tá, chave? E aí depois a gente vê como é que você vai me pagar. Foi o seu risco, né? Você assumiu o risco, porque o órgão, ele não pode, ele não pode fazer receitação, receber um produto, receber um serviço, sem ele ter a nota de empenho, né, que inclusive é prévio ao contrato, mesmo um contrato administrativo para ser assinado, eu preciso desse empenho, porque é isso que me dá a segurança que aquele valor, ele tá reservado ali no orçamento do órgão, né? Então, o primeiro ponto é saber a tratativa de pagamento de órgão público, porque a partir daí a gente tem todos os meios para utilizar. Então, por exemplo, se a gente for para a lei atual, que hoje a gente não tem falta de pagamento pela nova lei, porque nem começaram aí nos contratos, não dá nem para falar da nova lei ainda agora. Mas na legislação anterior, lá no módulo 8, a gente tem as aulas de cobrança administrativa com modelos que funcionam em 99,99% dos casos. Por quê, Flávia? Porque, na minha realidade, desde 99, na realidade dos meus alunos que aplicam e que funcionam rapidamente, se houver algum tipo de atraso no pagamento, a gente saber a forma de cobrar, não é ligando no órgão, né? Se eu atributo ficar ligando, isso não adianta nada, isso não resolve nada, nunca resolveu, então agora vai resolver, né? Então, você tem os modelos, o passo a passo exato que vai funcionar na cobrança, e aí eu queria adicionar que na nova lei isso ficou melhor ainda. Porque na nova lei de licitações, antes, naquele modelo que eu dou para vocês, no módulo 8, eu tinha que fazer toda uma estratégia em cima para obrigar, quando eu trazia uma denúncia para o Tribunal de Contas, obrigar ele a analisar a ordem cronológica, tá, 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 era toda uma estratégia que eu fiz no modelo que funciona, que eu uso até hoje, né, que é, claro, atualizado, mas na nova lei, a gente teve uma mudança, inclusive, criminal, se houver ali, por exemplo, uma alteração na ordem cronológica de pagamento, o servidor público, hoje, a pena, ela foi aumentada, então não é que ele vai responder com pena alternativa, que você está básica, não, na nova lei ele vai preso. Então, assim, as regras ficaram muito mais duras, muito mais severas, isso é altamente benéfico para o analista de não ficar refém do judiciário, porque o grande problema que eu vejo, quando tem um atraso, aí a pessoa vai lá, pega um advogado, entra no judiciário, meu amigo, esquece, tá, não funciona, o que funciona são cobranças administrativas, e eu sou advogada para falar que eu não uso o judiciário para isso, eu não uso o judiciário para isso, porque eu sei que não funciona, administrativamente, sim, e é esse conhecimento que eu trago para vocês, é esse passo a passo que eu trago para vocês, e é trazer isso para vocês, Mariângela e Jorge, que fez, inclusive, muitos amigos meus, advogados professores, me excluírem de tudo quanto é grupo, porque ficaram totalmente incomodados de eu passar esse conhecimento, achando que eu estou tirando o trabalho deles, que é uma coisa que eles poderiam fazer, e gente, aqui tem local para todo mundo, são milhares de licitações por dia, pelo amor de Deus, você que escondeu o conhecimento, está lá, o conhecimento tem que ser compartilhado, tem que ser usado para essas lendas, né, essas lendas urbanas, esses mitos, eles serem derrubados, porque na verdade, não é que seja uma lenda urbana, mas é o não conhecimento, não saber como fazer, e isso sim pode trazer falta de pagamentos, pode trazer prejuízo, é a falta de conhecimento. Então, o segundo ponto que eu queria, que o Jorge trouxe, é a respeito da insegurança. Jorge, insegurança é falta de conhecimento, não tem como, a gente está engatinhando nesse momento. Eu estou aprendendo com a nova lei desde 2021, eu estudo todos os dias aqui para trazer o máximo de informações para você, aquelas aulas da nova lei, você pode ter certeza que durante esse ano vai ter muita aula que eu vou falar, gente, vou entrar no canal da alegria, pessoal, é o seguinte, volta lá que a aula número 37, ela foi reformulada, houve uma mudança aqui, houve uma nova orientação, houve uma flexibilização, tem um jeito melhor ainda de fazer isso agora, vai lá, corre que eu atualizei a aula, trouxe um procedimento ainda mais eficaz. Então, é uma construção que eu venho fazendo desde 2021, que eu fiz em 2022, que eu vou fazer em 2023, que eu vou fazer em 2024, 2025, para cada vez a gente aplicar de uma forma melhor essas atualizações. Então, insegurança é por falta de conhecimento, não tem jeito, isso é um processo, é um processo. É o que eu estava conversando na mentoria anterior com a menina, vou participar de um campeonato de surf. Poxa, mas eu não tenho nem prancha, eu nem sei surfar. Então, vamos lá, primeiro eu vou comprar uma prancha, depois eu vou lá fazer umas aulinhas lá com o professor, vou começar a aprender, aí eu vou colocar aqui um treino, tá, diário, todo dia eu vou mudar para a praia, vou treinar uma hora por dia na praia, e aí daqui a três, quatro meses eu vou me inscrever no primeiro campeonato de surf amador. Ah, profissional, eu vou fazer uma escala daqui a cinco anos. Então, é um processo. E o processo, a gente não construi um processo do dia para a noite. A gente não dorme leigo e acorda máster, isso não existe. É um procedimento, é um processo. Porém, dentro do curso, o que você tem a possibilidade? Você tem a possibilidade de o que você demoraria aqui dez anos, que foi praticamente o que eu demorei, eu tô 24 anos na área. Trazer uma metodologia que você tenha velocidade, que você se dedicando aí, fazendo as aulas, você vai ter velocidade, você já vai vir com esse material, com esse passo a passo, muito mais mastigado. E aí, Jorge e Mariângela, para isso, a gente tem que passar para uma coisa que a maioria não quer passar, a maioria não quer passar, que é o quê? Tentar, assistir, voltar, rever, vou ver três vezes isso daqui. Primeiro, eu preciso entender a teoria para depois ir para a prática. Não tem como pular essa ordem. O que as pessoas querem? As pessoas, elas querem facilidade, elas querem que chega lá, já mostra aqui, ó, põe esse documento, agora você clica aqui, agora você vai com o lance, agora você ganhou. Não ganhou porcaria nenhuma, não vai ganhar. O operacional, ir lá, colocar o documento, participar da etapa de lances, nada disso vai funcionar se você não tiver aqui a estratégia por trás. Qual que é a estratégia por trás? É você entender exatamente como que o órgão precisa fazer um edital, como que ele vai julgar uma licitação, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Isso é uma construção que vai te dar todo o subsídio necessário para quando você analisar um edital, você saber se tem alguma cláusula errada que você precisa impugnar, para quando você vai participar de uma licitação e o agente de contratação cometer uma injustiça com você, porque ele também não sabe, ele também está aprendendo, mas você sabe que está errado, então vamos recorrer, não pode deixar isso prejudicar a empresa, né? Porque ele habilitou uma empresa que não era para habilitar meu concorrente, vamos eliminar, esse concorrente está errado, vamos exigir que ele pratique aqui a coisa do jeito certo. Essa construção, ela não é de um dia para a noite, não dura hoje, acorda na lista máxima, então é uma construção que a gente vai fazendo um pouquinho por dia, aquela hora, aquele tempo, aquele bloco de tempo que você tirou para estudar aquele dia, tá? E ele vai seguir uma ordem cronológica. Agora já falando da reformulação do curso, tá? Qual que é a ordem cronológica? Então você vai começar na etapa zero, com uma etapa de prospecção de cliente, tem aulas também para quem é empresário, para quem vai buscar a bata de emprego, depois a gente vai para a etapa um agora, que é a etapa de direito administrativo, que não dá para fugir disso também, não adianta eu querer ensinar pela metade, se você quer ter excelência para ler o edital, para entender, você também tem que entender alguns conceitos de direito administrativo, que é o módulo, a etapa hoje, a etapa um, que eu quero módulo zero, agora é a etapa um, só que ela foi otimizada, ela foi simplificada, então, Flávio, mas eu já tinha assistido o módulo zero. Reassista! As aulas estão muito mais otimizadas, muito mais simplificadas, seguindo também um pedido de vocês de não deixar passar de 30 minutos cada aula, eu estou seguindo isso também. Depois a gente vai para a etapa dois, que é a teoria, que não tem como, a gente tem que ir à teoria, a gente tem que primeiro dominar ali a nova lei, e aí, Maria Ângela e Jorge, a etapa três, ela começou a ser construída agora, que vai ser a prática. Então, na etapa três, eu vou ter toda a prática aplicada, portal, não só portal, estratégia, como que eu leio o edital, como que eu faço uma impugnação, como é que eu faço um recurso. Então, veja, a gente está construindo isso a partir de agora, para entregar para vocês o mais rápido possível, claro, mas dentro da qualidade esperada dentro do método Viana, né? E por isso que a reestruturação do curso, Maria Ângela, vamos lá. Desde janeiro, eu estava avisando no canal Telegram, porque que eu tive que fazer essa reestruturação, e eu vou explicar para vocês agora, tá? O que nós tínhamos até então é, a partir do dia 1º de abril, 1º de abril agora, não poderia ser estartado, iniciados novos processos no regime anterior. Então, a partir de 1º de abril, a gente teria que somente estartar, iniciar processos da nova lei, sendo que eu ia, sim, acabar pegando processos editais da lei anterior, porque os processos que tinham sido instaurados até dia 31 de março, eles iam seguir do começo ao fim a legislação anterior, se essa foi a opção, tá? Porém, nos cinco minutos do segundo tempo, né? Faltando ali cinco segundos para a bolsa, está no pênalti aí, vem a medida provisória. E a medida provisória trouxe o seguinte, olha só, o regime anterior, ele está prorrogado até... 31 de dezembro pode ser publicado editais do regime anterior. Por quê? Por que que isso aconteceu? Porque os municípios não estavam prontos, porque os estados não estavam prontos, porque as legislações não estavam prontas. O decreto do SRT, ele saiu junto com a medida provisória. Como é que a gente vai passar a madrugada de sexta-feira estudando para na segunda-feira ter licitação de SRP? É óbvio que não. É óbvio que não. Agora a gente vai começar a construir a tecnologia didática em cima da legislação do SRP. Então, quando eu fiz essa alteração, era porque eu tinha que considerar que dia 1º de abril ia entrar o regime novo e eu não podia mais, não tinha mais tempo para eu deixar vocês ali se preparando só pelo regime anterior. Eu tinha que forçar vocês a... ó, para tudo e agora começa com essa ordem. Agora é a ordem certa. Deixa ali o regime anterior, vem para o novo regime e depois você volta para o anterior. Então, foi essa a lógica que a gente utilizou. Porém, com essa medida provisória, Maria Angela e Jorge, a ordem ela acaba se invertendo novamente pelo menos esse ano. Por que eu estou falando isso para vocês? Vamos lá. A gente tem licitações na nova lei? Nós temos poucas licitações da nova lei, mas temos já, tá? A gente tem licitações do regime anterior? Temos, muitas. E vai ser a regra ainda esse ano, sem dúvida nenhuma, tá? Porém, dispensa eletrônica não. Então, se o objetivo de vocês é agora começar com as dispensas eletrônicas, que tem valores muito maiores, que são valores 114 mil, 57 mil, isso é o regime da nova lei, não é a legislação anterior. E ontem no PNCP tinha 390 oportunidades, acho que eram dois ou três pregões e o resto era tudo dispensa eletrônica. Então, para responder a pergunta de vocês sobre qual ordem seguir, aí que está a questão a gente está todo dia com dispensa eletrônica e a dispensa eletrônica é a nova lei. Então, se o objetivo de vocês é a dispensa eletrônica, a ordem é exatamente a que está lá. É a nova lei do primeiro e o regime anterior, ele vem depois. Claro, mas olha, tem um monte de licitação aqui que eu já peguei, que eu quero participar e vai ser pelo decreto 10.024, regime anterior. Aí é o curso anterior. Aí tem todo o passo a passo, compras net, Banco do Brasil, estratégia, modo 8, estratégia de alta performance, como é que eu olho o concorrente, como é que eu participo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Então, é muito difícil a gente falar em ordem prioritária, por quê? Porque a gente vai conviver com os dois regimes a partir de agora, de forma gritante, né? Parte de dispensa eletrônica sempre é a nova lei, sempre é a nova lei, que é computação, essas coisas são mais simples, mas a dispensa eletrônica, o que está vigorando mesmo é nova lei. Agora, a parte de licitação, ainda a gente tem mais, muito mais oportunidades no regime anterior. E eu creio que vai seguir assim, eu creio que vai seguir assim esse ano, com exceção, Maria Ângela Jorge, dos órgãos federais, porque os órgãos federais, como eles já iniciaram todos os trabalhos, eu acredito que lá para julho, agosto, eles talvez deem um passo para frente que eles não vão voltar mais, que é começar a julgar o edital só da nova lei e não querer voltar para trás, tá? Mas a gente vai ter ainda um, hoje tem abril, ainda vai ter um tempinho, porque acabou de abrir o SRP, acabou de sair a legislação do SRP, o pessoal ainda vai estudar, vai se preparar, os editais vão ser formulados, as minutas vão ser formuladas. Então, a gente está em fase de construção, tá? Então, qual que é a orientação que eu tenho que dar aqui para vocês, ó? A parte de dispensa prática, ela já está pronta. Então, se você seguir, Maria Ângela, ah, eu não quero assistir o módulo 2 inteiro, tudo bem, eu concordo, né? Nesse momento, dá para você pular algumas aulas ali, porque a gente tem tudo ali no módulo 2, tudo, desde a parte dos atores, da formulação de um ETP, aí, Flávio, eu posso pular essa parte? Nesse momento, pode, porque a gente está num momento diferente. Então, eu deixei tudo 100% disponível para você, o que você pode fazer? Você pode ir direto para a dispensa eletrônica, que é o curso da nova lei, está lá em cima, então, você vai ter lá etapa 1, etapa 2, etapa 3, opa, dispensa eletrônica, aulas práticas, está lá já. Você vai aprender exatamente como você pode participar da dispensa eletrônica. Flávia, mas cadê a parte de documento da nova lei? Como ela está em construção, o que você vai fazer? Aí, é o módulo 4 do regime anterior, porque é a mesma coisa, ainda não mudou o site que você vai entrar, as certidões. Flávio, se capa, também não mudou. Então, Maria Ângela, você não pode deixar para assistir na live, né? O conteúdo gratuito, não é na live, é estar lá no curso, tudo que você precisa. A live é legal para o pessoal interage, o pessoal conversa, eu trago ali algumas novidades, mas assim, você tem que entender que o conteúdo gratuito é 2%, 2% e 100% está dentro do curso. Então, eu nunca vou trazer primeiro no conteúdo gratuito e, não, é sempre primeiro para o aluno que está lá no curso e depois eu vou trazendo alguns pedaços no conteúdo gratuito, porque não dá também para chegar no conteúdo gratuito e dar uma estruturação completa de como que ele pega o documento, ele cadastra o SICAF. Então, você não vai ter essa orientação na live, você vai ter essa orientação dentro do curso. E no curso da nova lei, as aulas do SICAF, elas já foram atualizadas também. Então, você vai ver que você tem lá, dispensa e você tem o SICAF, tá? No módulo, se eu não me engano, está na etapa 3. Agora, até eu estou me concluindo, mas está lá. SICAF passo a passo, tem 3 tutoriais inteiros do SICAF. Você me conta que você cadastra do zero, um MEI, uma ME, uma empresa normal, qualquer porte que for, quais são os documentos, quais são os níveis, o que você vai colocar, o que você não vai pôr. Ah, mas aqui eu não tenho esse documento, o que eu ponho no lugar? Então, não deixa para pegar esse conto no live, porque no live você não vai ter. Você tem todo o espaço dentro da formação. O que eu oriento vocês, então, Jorge e Maria eu oriento o seguinte, se o foco é dispensa agora, Curso da Nova Lei, não precisa pegar o módulo 2 e já assistir agora as 57 aulas que estão lá, tá? Dá para você assistir só as aulas de dispensa. Então, veja bem, na etapa 2, a gente tem a teoria da dispensa. Tem lá dispensa eletrônica, instrução normativa das SEGES. Você tem uma aula só de dispensa eletrônica no módulo 2, que é a parte teórica. E aí você tem a prática logo no módulo 3. SICAF passo a passo, porque não dá, não dá para participar de dispensa sem o SICAF. Então, primeiro o SICAF passo a passo e depois dispensa passo a passo. E não esquece hoje, ainda, que lá no Aluclap você tem os documentos. Então, por exemplo, regularidade fiscal e trabalhista, eu vou dando cada site que você tem que entrar, onde, como é que você faz a liberação das certidões, para você ter esse passo a passo sem dificuldade para emitir os documentos e depois fazer o seu cadastramento para o SICAF. Perfeito. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito esclarecimento. Muito. Deixa eu falar, Flávio. Você me deixou feliz agora. Eu quero te falar de um negócio que eu não vi na plataforma, mas que eu acho, inclusive, que é uma possibilidade de venda até do próprio curso. Porque tem uma coisa que, recentemente, que eu estava estudando, que é o seguinte, Flávio. E é difícil você ver algum curso que trata sobre licitação falar disso. Por quê? E eu tenho que falar sobre isso, porque tem muita gente, às vezes, assistindo e não é tão simples assim. As minhas empresas, que nem eu digo, eu tenho mais de 15 anos de mercado, eu não tenho título protestado, eu não tenho nenhuma restrição e imposto para mim é sagrado. Veio, eu pago. Maravilhoso. Então, eu tenho facilidade para tirar muita certidão. Então, existe uma coisa que eu não sabia, mas eu vi empresas que já foram constituídas em cima disso. Antecipação do empenho pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Isso foi me oferecido, eles nem sabiam o nível que eu estava ou onde que eu estava. E isso já foi me oferecido pela Caixa Econômica Federal. Ele falou, Jorge, se você, a sua empresa, por quê? Porque a minha empresa não tem nenhum tipo de restrição. Se você apresentar toda a documentação que a gente precisa, tá ok? Saiu o empenho para você, em três dias, o valor está antecipado na sua conta. Quando o órgão fizer o pagamento, já vai direto para a conta do banco. E isso resolve um problema muito grande, porque às vezes o cara, ele tem competência, ele tem uma estrutura, tem um preço competitivo, está no mercado, mas ele não tem giro, né? E eu não vi, de repente eu posso não ter chegado no momento, mas eu não vi nenhum módulo do curso que trata sobre isso. E é lógico, a empresa tem que estar 100%, senão ela não tem acesso a essa linha de crédito, porque é uma linha de crédito, né? Eu achei isso aqui super interessante, porque às vezes você tem um negócio bom para entrar, né? Estou falando do caso que eu que sou empresário, que sou dono da empresa. Você tem um negócio bom para entrar, mas você fala o seguinte, putz, também falta no giro, né? Ou até, se eu conseguir pagar isso à vista, eu consigo melhorar a minha margem, né? E os juros dessas operações, né? O Banco do Brasil parece que tem uma linha de crédito de antecipação de empenho também, são menores, porque é 100% garantido. Se a empresa está ok, se não tem nenhum tipo de restrição, né? E é uma linha de crédito, então a empresa também não pode estar tomada com o limite dela no banco. É uma forma do empresário alevancar um giro, entendeu? Isso eu acho super interessante, eu não vejo nenhum tipo de curso desse tratar sobre isso, né? Excelente, Jorge, eu agradeço muito, porque o que nós temos lá no curso são as aulas do AntecipaGov, mas é uma metodologia ainda mais restrita, que tem que acontecer lá dentro da plataforma do ComprasGov.br, e só acontece lá, né? Então, é importante saber, né? Claro, essa antecipação é para empresas que estejam num patamar ali, tudo pago, tudo certinho, né? A questão que nem você faz aí com as suas empresas, então é um patamar que tem que estar saudável, né? Vamos usar essa palavra mais fácil. Tem que estar saudável, né? Financeiramente falando, mas realmente é uma oportunidade que você consegue negociar a vista com o fornecedor, você consegue ter um giro ali para você chegar e comprar mais barato, e isso te dá também oportunidades melhores do seu luxo e tudo mais, mas muito bacana, com certeza eu vou, a gente tem uma boa comunicação, principalmente com o Banco do Brasil, né? Que são parceiros nossos nas tecnologias aí, vou conversar com eles e fiquei muito interessada para trazer também esse aula, né? Também um passo a passo aí facilitado sobre esse assunto lá dentro do curso, que já está anotado aqui, já está no meu caderninho de tarefas aqui, agradeço muito, viu, Jorge? Ok. Você tem mais uma dúvida? Flávio, eu queria fazer uma pergunta. Não sei se eu vou me colocar corretamente, mas eu gostaria de fazer. Conforme a gente vê nas suas aulas, durante o curso que eu fiz, eu vi assim, olha, porque nós temos, nós fazemos o curso para nos embasar totalmente, para chegar, diante de uma licitação, analisar essa licitação do momento em que ela foi gerada, até o momento que chegou para nós, e aí a sequência. A concorrência, você cita algumas vezes a respeito de desclassificar o concorrente, mas, e quando o concorrente está tudo legalzinho? Porque você fala, você entende o que eu quero dizer? Porque assim, sim. Eu quero falar o seguinte, pelo jeito tem muitos erros dos concorrentes, e aí existe o êxito da turma Viana, vai? Mas, como que é esse processo? Porque são muitos detalhes, é muito, muita atenção que tem que ter, mas os meus concorrentes também podem estar se aperfeiçoando. Perfeito, vamos lá, Maria Angela. Eu trago aqui a minha experiência, né? Eu comecei a trabalhar em 1999 com licitações, e aí eu posso falar que, até hoje, uma linha que eu vejo que não mudou é que, até na primeira live que eu fiz agora, ela era uma servidora pública, e ela veio trazer, até a Mônica, né, ela trabalhou com servidora pública por muito tempo, e ela veio trazer que, na experiência dela, os servidores públicos lá, eles não querem se capacitar, né, tanto com preguiça. Eu tenho a experiência contrária, né, os servidores que chegam até mim, eles chegam com muita garra de conhecimento, de querer aprofundar. É claro que, claro, quem está vindo até a Flávia é porque está querendo melhorar, está querendo fazer um curso, está querendo pegar uma especialização. Mas, a linha que eu posso garantir para você, e que não mudou, 24 anos trabalhando na área, os fornecedores, eles se preparam cada vez menos. Cada vez menos. Tem uma, uma, e aí é gritante. Tem uma, uma, uma universal com o ramo das licitações, que é, eu não preciso me capacitar. A licitação se aprende na prática. E aí, eu lido com, com pessoas, porque, como eu acessório empresas, principalmente a parte de tecnologia de informação, eu acessório empresas de, que estão há 20 anos, estão há 30 anos, estão trabalhando muito mais tempo que eu. Muito mais tempo que eu. E aí, eu converso com um senhor, que está há 30 anos no mercado, fazendo a coisa errada, há 30 anos. Há 30 anos, fazendo a coisa errada. Qual que ele deu a sorte? Ele tem sorte que todo mundo que estava participando ali, não pegou. Ele tem sorte que o perigoeiro, não estava preparado e não viu. Então, assim, são erros gritantes, não é coisa, não é coisa pequena. São erros grosseiros. E essa é uma linha que, quando surgiu a questão aí da pandemia, eu falei, opa, agora a pessoa vai mudar, a pessoa vai começar a se preparar. E não é isso que eu vejo. Eu vejo que poucas pessoas têm afinco, né? Poucas pessoas têm comprometimento, porque a maioria das pessoas, elas querem facilidade. Elas não querem dispor uma, duas, três horas por dia. Elas não querem. Elas querem só, vou para o campo de batalha rápido, sempre precisando me preocupar com isso. Ah, não, isso aqui eu estou cansada. Não, vou ficar escutando falar sobre lei. Ah, sou chato. Que assunto chato? Não, não dá, não. Isso aqui não dá. Deixa isso para lá. Ah, não, eu estou com muita licitação aqui. Agora não dá tempo de fazer isso, não. Então, eu vou fazendo aqui do jeito que me ensinaram, do jeito que meu colega me ensinou. E geralmente é assim. A pessoa entra, aí o colega que está lá passa, ó, aqui você entra aqui, você clica aqui, pega a certidão aqui. É tudo no tapa. É tudo no tapa. E isso é uma linha que, infelizmente, eu não vejo alterar. Então, eu trabalho muito com a conscientização das pessoas que vão trabalhar exatamente para que elas, além de ter resultado, elas não tenham prejuízo na carreira, elas não tenham nenhum prejuízo. Olha, antes do pregão, que em 10.520, a lei 10.520 de 2002, saiu a lei do pregão, porque quando a gente começou com a lei 866, nem pregão não tinha, né? Aí, em 2002, a gente teve ainda alguns regulamentos anteriores e depois a lei universal do pregão, né? A 10.520, que valia em todo o território nacional. E lá no artigo 7, ela trazia uma previsão de que quem assina, por exemplo, a declaração de habilitação, falando que em documento, e no momento de ser habilitado não tem, essa pessoa, ela tinha que, essa empresa, né? Ela tinha que ser aberto um processo administrativo contra ela, porque ela está falando que tem o documento. Aí, chega na fase de habilitação, ela não tem aquele documento, ela vai ser inabilitada, tem que abrir um processo, não tem que ver já para dar uma advertência. Ninguém aplicava. Teve que vir o TCU, fazer um painel e falar ao algum público, por que vocês não estão abrindo processo contra as empresas inabilitadas? Ah, porque inabilitação não é problema. Claro que é, que é no artigo 7. Aí teve que vir uma orientação em 2015 do TCU, falando, olha, servidor, ou você abre esse processo, ou quem vai ser penalizado é você. Então, para você ver a falta, realmente, de capacitação, e pior, a falta de conscientização das pessoas que estão aí, trabalhando há 5, 10, 15, 20 anos, quando eu falo isso, eu tenho até um pouco de receio de falar, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém, não é essa, a visão que eu quero passar. Porém, o que eu posso afirmar para vocês, com 24 anos trabalhando dos dois lados, é que a falta de preparo é gritante, isso é iminente. Agora, isso quer dizer que em toda licitação que eu vou participar, não vai ter um cara que vai fazer tudo certo, não, de jeito nenhum. Vai ter gente lá que muitas vezes se preparou, que tem o conhecimento, que a documentação está toda certinha, só que a gente tem várias formas de avaliar isso. Então, não é só documento, muitas vezes o erro está na proposta, muitas vezes é um erro por falta de cuidado ali do concorrente. Então, teve um concorrente uma vez que a gente foi participar, a documentação dele estava certa, só que ele tinha cotado, era um, era durex, esses naturais menores, ele tinha cotado durex errado. E aí, o que aconteceu? tinha passado batido, ninguém tinha visto, fomos analisar a proposta, a gente viu esse erro, foi desclassificado. Ele estava trazendo um durex que não atendia os requisitos do termo de referência. Um detalhe básico, simples, a gente desclassificou. Então, não é só documento, é também muitos erros por falta de atenção, ali na proposta. Agora, Flávio, mas eu vou me deparar com algumas licitações, claro, a gente não ganha 100% das licitações, isso não existe. Você não vai ganhar 100% das licitações que você vai participar. Isso, quem fala isso pra você tá mentindo, né? Isso não existe, ganhar 100% das licitações. Isso, inclusive, quando a gente vai prospectar clientes, isso também é falado pra ele, não é 100% das licitações que a gente vai ganhar. Por quê? Porque pode ser que em alguns casos, sim, eu esteja ali com um concorrente que tá tudo certinho, que tá com o preço certo, que a documentação tá certa, e aí não deu, não teve jeito, teve uma negociação melhor, que nem o Jorge falou, ele teve um fornecedor que comprou ali por um preço menor, chegou num valor ali menor, garantindo o lucro dele, e tá tudo certo. Nós não vamos ganhar 100% das licitações. O que a gente tem que garantir aqui é o seguinte, que nós não vamos ter erro, a gente não vai esquecer documentos de agitação, e que a gente vai saber, sim, fazer uma análise estratégica do concorrente. E que não é 100% das licitações que eu vou converter, mas eu vou converter grande parte, porque os erros, eles são gritantes, e eles acontecem todos os dias, não é só erro do licitante não, é erro do pregoeiro também, é erro no julgamento, de deixar passar a coisa errada, e a gente não ficar perto, a gente usar o recurso, o nosso futuro. Eu não tinha noção desse gritante que você falou, e eu via nos cursos falando, então existe a preocupação forte com a preparação, fazer certo do lado de cá e entender o processo. entendi, entendi, então. Então, ótimo. Perfeito? Perfeito. Olha, foi um prazer enorme falar com vocês, Mariângela, Jorge, o que eu tenho para falar, só para a gente finalizar aqui a nossa mentoria, é o seguinte, nós estamos num momento de transição, então eu sei dos desafios desse momento de transição, tanto para mim, quanto para você, quanto para o Jorge, quanto para a Mariângela, quanto para a Mônica, quanto para a Elisângela que acabou de passar aqui na nossa mentoria, desafio que todos nós vamos enfrentar, então o sucesso agora, ele vai determinar quem realmente estiver comprometido a fazer o que vocês estão fazendo, é sentar ali, arregaçar a banda, de uma vez, não foi suficiente, vi duas, vi três, vi quatro, e a gente vai construindo, é um processo agora, é uma construção que nós estamos fazendo juntos, então, não tem outra forma de passar, por isso que não seja pelo empenho, não seja pelo comprometimento, não seja pelo estudo, pelo conhecimento, então é algo que a gente teria que passar essa migração, então a gente está entrando agora nessa e não pense, que você que estava desde 1999, não, eu também estou passando pela migração junto com vocês, tudo, a lei é nova, os procedimentos estão mudando, os sistemas estão mudando, estou passando junto com vocês, a gente vai fazer isso aqui juntos, entendeu, a gente está, o importante que a gente está fazendo, é que a gente começou, que nós não estamos indo para o campo de batalha como aventureiro, como amador, então, indo com o conhecimento certo, fica tranquilo, que é um processo, a cada novo conhecimento, essa insegurança, ela vai se dissipar, é com o conhecimento que a gente combate, insegurança, porque a insegurança ela vem do medo, o medo vem do desconhecido, uma vez que a gente tem clareza, que a gente conhece, agora vai, cada vez mais se aprofunda nos processos, isso vai desaparecer, então, quer dispensa, já está liberado, foca lá, vai para o módulo 4, vê a parte de documentos, vai para as aulas do CICAF, vê o tutorial do CICAF, já faz o cadastro lá, e aí vai para a prática da dispensa, mas não esquece de assistir também, no módulo 2, a aula de dispensa, que a gente tem uma aula lá só de dispensa eletrônica, a parte teórica, e depois para a prática, sempre que eu vi prática, para não ficar faltando nenhum, nada ali do caminho. Eu queria te agradecer, toda essa atenção que você deu para nós, deixar você contentinho, porque eu já pretendo, não é o primeiro curso online, que eu faço, eu já estou com um outro mentor, o Wendel Carvalho, e num dos treinamentos dele, eu já estou há 3 anos renovando, porque me ajuda a ser melhor, então, eu vou renovar, isso é certeza, eu não tenho dúvida que eu vou renovar o curso com você, e, que nem eu digo, que nem eu te falei agora há pouco, eu não sei quem está escutando, mas, eu enxergo essa mudança de lei, em abril que aconteceu, uma oportunidade absurda, por quê? Você está se adaptando, eu estou me adaptando, mas tem um montão de gente, que faz de maneira empírica, exatamente o que você falou, eu comecei, eu entrei na empresa, quem me ensinou foi o colega, mudou a lei, e agora? Estou perdido, eu acho que, na verdade, é uma grande oportunidade, que quem tiver interesse, vai ter, porque, a nova lei, na minha visão, Flávia, ela nivela todo mundo, ela está nivelando todo mundo, então, aquele cara, que estava já fazendo um negócio, há quatro anos, cinco anos, seis anos, ele está no mesmo nível que eu, entendeu? Então, eu enxergo, como empresário, como empreendedor, uma grande oportunidade, entendeu? Eu não fico triste, entendeu? Eu acho que eu entrei no momento certo, o conhecimento que eu tive da 866, me deu base, porque eu não tinha nada, eu não sabia absolutamente nada, quando você começou, no curso antigo, falar de lei, eu sentia vontade de chorar, porque eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, então, a lei nova, nivela todo mundo, entendeu? Então, está todo mundo igual agora, então, eu enxergo, como uma baita oportunidade, entendeu? Muito obrigado, Fábio. Que bom, Jorge, são essas palavras de quem tem sucesso, viu? Não tenho dúvida nenhuma que vocês terão muito sucesso nessa área, porque, enxergar como oportunidade, onde as pessoas veem só dificuldade, reclamação, então, é aquilo, quem quer reclamar, reclama, mas, quem quer realmente ter resultado, está fazendo exatamente o que vocês estão fazendo, então, obrigada pelo voto de confiança, que a gente consiga marcar novamente uma conversa dessa, mas para a gente falar de resultados, com a placa de tubarão de vocês aí, que não tenho dúvida nenhuma, que logo, logo vocês estão aí com o faturamento que vocês almejam, com sucesso, e o mais importante, com segurança na atuação, então, parabéns pela dedicação, obrigada pelo voto de confiança, eu espero continuar ajudando. Nós que agradecemos, muito obrigado, tenham um ótimo dia. Obrigada, é um prazer enorme falar com vocês, um ótimo dia, tchau, tchau.